E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao ARK Survival Evolved, estou aqui com a companhia do meu amigo de sempre, Demon Tuz. E aí, Demon? Nós estamos numa missão hoje de coletar cimento, galera. Nós precisamos coletar cimento e estamos com nossos sapinhos humildes aqui, mas que vão nos ajudar bastante. Enquanto a gente coleta, olha um ovo aqui, enquanto a gente coleta o cimento, a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Vocês sabem que eu estou jogando aqui num servidor PVP e tretas acontecem, né? A gente mal... Já está ele arrumando treta ali, está vendo? E a gente mal chegou no servidor e já arrumamos uma treta para o nosso lado. Cuidado, Demon, esse sapinho aí não é tão forte. Opa! Melee Damage Bom, como eu estava dizendo, a gente mal chegou no servidor e já arrumou uma treta aqui, né, Demon? Exatamente. Pois é, rapaz. O servidor estava funcionando tranquilo aí e deu hype no dia 5 por conta daquela atualização que teve da neve, como a gente já falou para vocês no vídeo passado dos cangurus, né? E naquele dia que eu estava domando o canguru, eu precisava pegar mais comidinha para ele. Na verdade, eu acho que não era nem para ele, era para o filhotinho. Foi depois, então. Foi depois. Foi da gestação do filhotinho do canguru. É. O filhotinho, ele estava amadurecendo e ele estava comendo muito rápido e eu precisava de mais cogumelos. Porque até então eu não sabia que ele poderia comer frutinhas normalmente, né? Então, come bola. Eu peguei o meu piteiro, fui até o obelisco azul e subindo tranquilamente lá, né? De repente, fui atacada por algumas turrets, que eu não sabia nem de onde que vinham os tiros, porque não deu tempo, foi tudo tão rápido. E só sei que eu estava no topo da montanha e eu morri lá em cima. Eu tinha até já entrado lá dentro. Eu não sei. Não sei nem de onde que era, de onde que estava a base em si, entendeu? Bom, em todo servidor que eu já joguei, sempre tem as regras lá, né? Uma das regras é não poder construir em base, em lugar onde tem farm, né? No caso lá, a montanha, ela é de farm de metal, cristal, essas coisas, né? Obsídia. E não se pode construir lá em cima. E ainda mais com turrets. Você tá tretando com esse bichão gigantesco aí? É? Sério mesmo? Ai, meu Deus. Ele arrumou treta com o bicho, agora subiu pra mim aqui. Rapaz. Então, galera, eu morri lá em cima, né? Como eu estava falando. Morri lá em cima. E aí eu fiquei muito pé da vida com isso. Aí comecei a esbravejar no chat, né? E tal. Falei, quem foi o infeliz? Quem construiu lá em cima? Colocou o turret lá em cima? Não sei o que, não sei o que lá. Até então, tudo bem, beleza. Aí, BXD tinha que falar alguma coisa no chat. Como certo? Nosso amigo BXD, ele falou assim... Acho que foi na zoeira mesmo, só brincando e tal. Ah, fique quieto aí que daqui a pouco a gente chega aí, não sei o que. Coisa assim. Nem me lembro direito o que ele falou exatamente. Só sei que a tribo em questão, que eu nem vou citar nomes. Eu sei que eles vão assistir esse vídeo, mas eu não vou citar o nome da tribo. Eles, acho que tomaram isso como um insulto e desceram. Partiram pra raidar a gente lá na nossa base, que fica lá no gelo, né? E desde então, tá sendo esse inferno, porque eu não pude ficar quieta com essa situação da base construída lá em cima e acabei comentando com o dono do servidor e falando pra ele sobre o que tava acontecendo e tal. E ele me deu razão, com certeza. E deu um dia pro pessoal tirar a base de lá. Foi isso que aconteceu e eu acho que eles ficaram muito pé da vida com a gente. Agora a gente é meio marcado aqui por conta disso. Entendeu? Então a gente tá vivendo aqui nesse servidor um dia após o outro, galera. Sem, assim, muita pretensão de ter futuro aqui. Porque não sabemos se vai ter futuro. Estamos jogando em dois só, que os caras caçam treta e saem do servidor. Exatamente. O pessoal que tava jogando com a gente saiu, deixou a gente na mão, né? E vocês sabem que eu gosto de jogar... Não come não, não come não. Não, não vou comer. Vocês sabem que eu gosto de jogar arco pra caramba e... Eu sou daquele tipo, assim, eu não arrumo treta com ninguém. A não ser que venham arrumar com a gente, né? Então... A gente tava quieto. Vem o rato. Eu vou pegar essa cobra. Pronto. Menos uma cobra no mundo. Olha o jeito que ele morreu, velho. Deixa eu ver. Nossa senhora. Olha, olha isso. Tô do torto. Tô troncho. Cadê as Mega Neura? Não vieram atacar ainda. Tem uma no chão ali, ó. Pô, pegar cimento é mó legal, cara. Me divirto. Tirando quando vem a... Jacaré atacar lá. Uma cobra. A gente tem que upar bastante aqui o nosso amigo, o Meli do sapinho, pra ele poder nos ajudar também matando bichos maiores. Olha o bicho, olha o bicho ovinho. Olha isso. Aí, vocês tão voando muito alto pro meu sapo, sapinóia. Vem aqui. É muito engraçado. É muito engraçado. A cobra atrás de você. Pronto. Pronto. Matamos. A mais Mega Neura, perto de você. Tá me enemista. 32, ó. Ontem, você sabe que... Parece que o jogo de novo. Parasauro, só derrubei um Parasauro na linguada e domei ele, ó. Ó, ele vai cair. Tem que cair, vai cair. Caiu. Ó lá. Viu que legal? Level 16, ó. Pronto. Armador de sapos. Aí, eu vou pegar esse Parasauro. Jogo comida nele, ó. Olha os Deelots seguindo. Ai, me dá uma cobertura aí que eu vou colocar comida nele aqui. Matando os Deelots. Meu Ubuntu de servidor assim, 30x, que doma rapidinho, né? Olha só, que massa. Opa, opa, não. Vai pegar o meu... Ops, eu matei? Não, não matei. Matei? Matei. Não, não matei. O que você matou? O coitado do Parasauro. Eu dei uma linguada sem querer nele. Olha, ficou muito mal. Tadinho. Perdeu o maior tanto. Se ele sobreviver... Nossa, eu vou passar dois levels. Com o pênis. É, só pra mostrar que dá pra derrubar com... Com o coiso. A gente pode dar mais uma linguada nele, então, vai. Que aí vai agrar um monte de Meganeura. Isso. Ih, morreu. Bom, concluindo aí, Demo, o que que a gente... Olha só. O que que você me diz? A respeito das tretas da semana. E... Foi triste. É, a gente nunca farmou tanto na vida como... Essa semana. Complicado, porque a gente vai, arruma e eles bagunçam. Quebra tudo. E estavam quebrando o gerador sem quebrar a torrente. A torrente estava ficando com... Com... Full life. A torrente ainda estava ficando com as bolas dentro ainda. E o gerador estava quebrado. Agora, eu... Coloquei de novo e eles quebraram a torrente. É triste isso, né? Ainda mais pra gente que a gente trabalha. E às vezes não tem tempo de ficar aqui. Tem que ficar farmando rápido pra reconstruir as coisas. Mas faz parte do PVP. Então, a gente tá aqui vivendo um dia após o outro. E seja o que Deus quiser. Fica aí quebra-quebra, sabe? Não tô nem aí. Não adianta. Não adianta a gente se estressar com isso. Deu wipe dia 5. Hoje é dia 10. A gente já construiu, reconstruiu 500 vezes. E assim é a vida, né? Só não sei até quando que eles vão ficar nessa picuinha com a gente, né? Sendo que eu não fiz nada de errado. Só segui as regras. Regras são regras, né? Então... E a gente nunca mexeu com eles, né? E nada muito rápido aqui, meu. Meu Deus. Jacaré. Caiu, Demi? Coloquei seus portais. Ih, dois jacarés em cima de mim vão morrer. Ah, mas socorro. Ih, eu fiquei bugada neles. Droga. Meu bicho ficou bugado. Me ajuda, please. Cadê você? Cadê você? Ah, fiquei bugada em cima deles, cara. Que merda. O bicho não consegue nem pular. Nossa. Vai, meu filho. Foge, 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 foge. Ufa. Nossa. Olha que bug do cacete. Vai, foge, foge. Dá um pulão. Dá um pulão, dá um pulão. Ufa. Consegui sair. Não, não consegui. Eles estão vindo atrás de mim. Socorro. Ai, fiquei bugada na árvore. Credo, que jogo. Hoje é o dia dos bug, galera. Hoje a gente estava sofrendo uns bug louco. Mas olha isso, gente. Buguei na árvore. Caraca. Que merda. Doria. Buguei nessa árvore aqui, Demo. Consegue ver? Que louco. Vamos continuar pegando nosso cimentinho. Até agora, nada de Mega Neuras. Quando a gente precisa delas, elas não aparecem. Ó, umazinha. Chama suas amigas, ó, minha filha. Tem um bicho morto aqui, vocês não querem? Tem uma cobra vindo em minha direção. Matei. Opa. Opa. Cê sabe que eu estava naquele dia aqui pegando cimento e desceu um airdrop e eu notei que elas ficavam mais perto da luz mesmo. Como na vida real, assim, sabe? As bichinhas ficam, gostam de luz. Pode ser, pode ficar de noitão mesmo e colocar uma tocha no chão. Tem uma base bem aqui, ó. De quem que é? Sabe? Cuidado. A ala das popolzudas foram raidados. Ah. Nossa. Meu Deus. A gente vai chegar em casa e vai ser a nossa base que vai estar raidada. E, olha só, am heart. Am0s! Quer um estego? Derrubou o externo? Derrubei Põe fruta Derrubou esse bicho aqui é difícil Cai meu filho, cai Deixa eu ver se ele cai Se não ele vai morrer Ih, eu tô com fome Olha só que massa O problema de domar desse jeito é que o bicho fica muito mal Tá no finalzinho do timing já Já? Tá nada, tá na metade Tá nada, não tá nem na metade Bom, deixa aí, esse aqui também caiu Level 92, vai demorar bastante também, né? Mas também tá com um pedacinho de vida só Presta? Level 92? O que aqui é 92? Essa tartaruga doida aqui Presta, deixa aí Tem que botar fruta Tem que ficar viva Ficar viva nós leva ela Você colocou fruta nela? Não, coloquei não Deixa eu ver Bora pegar uns comp level alto Pra ver o que aqui vira Bora prosseguir pra cá Determinei a pega e volta Dando um rolê por aí Se estiverem vivos, né? Nossa, é tão bonito, né? Tão pacífico No fim No fim Não é tão pacífico Assim As aparências Exatamente O que tá fazendo, né? Vamos pra onde? Bora Descer aquela pedra Dali E voltar Morreu Vixe, tem um carno ali Bora ver se derrubou na linguada Ou nada Não sei não, rapaz Vamos subestimar a fera Uai Se não tá Mas mata, né? Bora bater Até ele cair Ou ele cair Ou ele cair vivo Ou ele cair morto Ele tá tomando banho no lago O problema é que não funciona A linguada na água Tem que tirar ele daí Vixe Olha ele tá bravo, mano Ah, matou Já viu 16, só Opa, quanto? Eu vou derrubar esse dimorfodão Pra tomar Você vai ver Pera aí Já dei umas 3 linguadas nele Matei teu dimorfodão Ia, né? Olha esse Parece um dragãozinho Bonito Nossa, ele é lindo Vai dar um drago Sobe em cima daquela pedra ali Fica dando linguada nele Lá Deixa eu mandar a pedra ali Caiu, caiu, caiu Vou dar pra mim Consegue acessar? Consegue? Já deu Ele é mó bonito Se der certo Beleza Que doideira, gente Tamar com Os sapos Só nós mesmo Nós vamos aguardar aqui Pra ver se vai dar certo Esse thumbing aqui Depois a gente tem que olhar Os outros dois Que a gente deixou lá pra trás E a gente finaliza O vídeo de hoje Enquanto tá cheio de gente Fazendo treta A gente tá se divertindo Aqui Caçando Acabamos de domar um dimorfodon Na linguada Qual o nome pra ele? Ah, põe o Capitão Virgulina aí É macho? Ou é fêmea? É macho Então demorou Ele não é Capitão Virgulina não Ele tem que Merecer essa patente Então deixa ele sem nome Põe o nome de sem nome Virgulina Pegue ele aqui Ah, não, ele voa Então segue nós Vamos ver os dois lá Que a gente deixou? Bora lá Se eu achar onde é Porque eu sou perdida Nesse mundo Só seguir reto aqui Que tá lá em cima Levantou um E tem um rato O outro comendo a tartaruga Matou? Ele fugiu Bora tomar ele Bora tomar ele Vai, chega E matou Morreu Não aguento A tartaruga A tartaruga De boa ainda A tartaruga Chegou em cima Da hora Olha o estergo Aí Ah, o esterguinho Eu vou botar o nome dele De Chico Igual o estergo Do meu Do PVE Tem um parasauro Aqui, ó Deveu 36 Ah, é mulher É mulher Não pode ser Chico Não pode ser Chica Chica Bora pra casa Ah, tem que esperar esse aí, né Tá quase acabando Se a gente conseguir chegar em casa, né Galera Tá quase Falta bem pouquinho Me perdeu Olha o Virgulina em ação Olha o Virgulina em ação Olha lá É A tartaruga tá boa, hein Qual é a tartaruga vermelha Do Tartarugas Ninja Leonardo Vamos botar Vou botar Leo Aqui Depois a gente se inscreve Porque o bicho tá pegando Lá vai O problema é que ele tá com pouca vida Não se mete em tretas Bora lá, gente Bora lá Bom, gente O vídeo vai ficar por aqui Nós viemos aqui coletar cimento E acabamos tamando os bichinhos por acaso Assim, na base da linguada mesmo Do sapo Foi bem divertido E é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Olha só que lindo Essa tartaruga, hein Cadê o Nigga? Pois é Cadê o Nigga? Manda um Tamamos quatro bichos Pois é Manda um abraço aí pra galera E E bora lá Beijo na bunda Até o segundo Falou, galera Até o próximo vídeo Tchau